Toda terça, a partir das 8 horas da noite, eu tenho um encontro marcado com você, aqui no Armazém do Sucesso. Nós vamos trazer informações importantes para você colocar na prática, no seu dia a dia, fazer o seu negócio prosperar. Você que precisa de marketing, vem pra cá. Quer vender mais? Vem pra cá. Armazém do Sucesso, 8 da noite. Não esquece.